Colocou na esquerda para o Fernandinho, vai levantar, levantou, na banca do gol! Torcedor, solte o grito! NÃO! PABLO! PABLO! NÃO! É, é do Atlético, é do Atlético, é do Atlético, é do Atlético! Martelou, pressionou, insistiu, empurrou o Cascavel para dentro da sua grande área, tentou de um lado, tentou do outro, foi por dentro, aí de repente a bola sobra pelo lado esquerdo, depois de uma jogada ensaiada que tirou a zaga do Cascavel! Levantamento no Vinícius Calé, lá dentro da grande área, subiu mais que toda a zaga do Cascavel! Artilheira é essa aí, matadora, é isso aí, PABLO é o nome dele! 92 é o número da camisa dele, subiu, testou, a bola entrou, está lá dentro do gol! Jogar os 40 minutos do primeiro tempo, larga bem o furagão, sai na frente o furagão, PABLO! Está aberto o marcador aqui da arena, o relato é meu contra o PABLO! Dá um detalhe aí, Dorival Crispi, antes eu quero pedir para você, torcedor!